A primeira coisa é o que a gente chama de persona. Esse é o primeiro passo que qualquer coisa em relação a conteúdo ou produto a gente tem que pensar. O que representa a persona? A persona é como se fosse um cliente ideal. Ele representa uma pessoa fictícia que tem nome, tem idade, tem o local onde ela mora, o que ela faz. E isso é importante pra gente porque todo o conteúdo que você vai fazer, você vai pensar nessa pessoa. Então talvez a sua persona seja a Mariana. A Mariana tem 16 anos, ela assiste isso, 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 ela segue tais Instagrams, ela tá na escola, ela já se preocupa muito em ter uma boa maquiagem, ela quer talvez ser uma influência, ela quer usar a imagem dela pra talvez criar algo em torno disso. Ela ouve das outras pessoas talvez ser uma influência e não dar dinheiro. Os pais falam pra ela que isso é besteira, mas ela se interessa demais nisso. Ela gosta talvez da Larissa Manoela. Então, quando você vai pegando esse perfil, você começa a entender o que os pais falariam pra ela, o que ela pensa, o que ela passa na escola, o que ela ouve, qual é a insegurança dela. Cara, quantas vezes eu já ouvi, mulher, principalmente modelo e atriz, que o papo é muito igual. Que é, nossa, quando eu era na escola, nossa, eu era a gordinha da escola. Aí você olha e você tipo, cara, o que aconteceu? A pessoa teve uma transformação absurda. Só que as mais lindas hoje são essas meninas na escola. E é engraçado que quando você começa a ouvir isso, ela fala que ela era muito insegura, ela sofria bullying, e hoje talvez se torna uma das mulheres mais bonitas que tem. Então, quando você começa a entender isso, você vai falar sobre isso no seu conteúdo. Não é que você vai falar necessariamente um vídeo falando disso, mas a pessoa vai entender que você entende aquilo que ela passa. E aí ela vai criar um vínculo muito mais forte com você. Aí ela tem cada vez mais vontade de interagir, de ver o teu livro, de ver os teus stories, o que você fala. Então isso é legal. Então aqui, por exemplo, é o João. Ele é casado, ele ganha em média 2.500 reais por mês, ele procura independência financeira e liberdade, ele trabalha no mercado tradicional, ele não tem o hábito de ler, ele investe muito tempo ocioso pegando em ônibus para casa, ele pega muito trânsito. Ele nunca frequentou treinamento e desenvolvimento pessoal, mas ele se interessa e sabe que pode melhorar. Ele tem dívidas, trabalha com pessoas que não têm muita ambição. Está vendo? Frequenta bares de sexta-feira à noite, o maior sonho dele. Então, quando você começa a mapear isso, você vai ter muito claro quem que é essa pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela está sofrendo, qual que é o maior sonho dela. E aí a gente vai pegar os livros que as pessoas leem, as revistas, os blogs, os canais do YouTube. Isso tem várias formas de fazer, tá? Se eu estou te passando um panorama geral. Por que que isso é importante? Aí a gente começa a chegar nisso aqui, por exemplo. Uma vez que a gente entendeu qual que é o teu público ideal que você quer atrair, a gente vai mapear essas coisas e a gente vai pensar num calendário. Então assim, Marco, putz, para mim é difícil criar conteúdo. Eu não consigo, talvez, postar todo dia e tudo mais. Beleza. Das duas, uma. Ou a gente pega alguém que consegue te ajudar a criar isso. Talvez uma pessoa que ou vai estar com você filmando algumas coisas, ou uma pessoa que vai editar e postar. Porque isso já tira quase todo o trabalho. E não é caro. E aí a gente começa a montar um cronograma. Então, Instagram vai sair vídeo segunda, terça, quinta, sábado e domingo. Em alguns dias é um vídeo menor de um minuto. No Facebook, o que que acontece? No Twitter, o que que acontece? No YouTube, o que que acontece? E aí quando você começa a montar isso, tudo fica mais fácil. Porque aí você começa a colocar metas em cada rede social. Então, Instagram, a gente tá com quanto, quanto que a gente quer chegar? Facebook é a mesma coisa. YouTube é a mesma coisa. Podcast, se tiver. E aí que a gente começa a pensar depois, lá na frente, do possível produto. Então, os produtos ou a ideia de produtos vem antes de tudo. Porque aí cada conteúdo, a gente já sabe que daqui a dois anos tem isso aqui. Então, você vai preparando as pessoas com esse conteúdo. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Daqui a pouco você lança o teu curso. Conteúdo, conteúdo. Daqui a pouco você lança o teu evento presencial. Onde é o evento teu com os seus convidados. Você maquiando, você põe o preço. Daqui a pouco você vai fazer uma maquiagem exclusiva a um preço X. E aí você monta tudo isso. E tem investimento em anúncio, metas gerais e tal. Então, basicamente, esse é um panorama de como que começa um possível trabalho. Só pra você ter uma noção. Não, não. Tranquilá. Sei que toda vez eu venho eu te dou uma paulada, né? Não, mas... Eu vi que você tem mudado um pouco das formas de posto. Eu tenho tentado captar as pessoas de uma forma diferente. Tenho tentado me comunicar de uma forma mais direta e com confiança. Você vê a diferença de engajamento quando você pergunta. É, rola. Só que umas pessoas não estão tão acostumadas. Leva um tempo... Isso. Pra elas irem... E é normal.